A gente volta com a Evelyn, direto da redação do Porto Alegre 24 horas. Obrigado, Evelyn. Bom, agora a gente vai falar de uma polêmica que explodiu nas redes sociais. Eu, quem me segue, até quem não me segue, só no meu perfil no Instagram, eu recebi nas últimas 48 horas mais de mil marcações sobre esse caso. De um lado, um jovem casal que perdeu a guarda do filho, um bebê de apenas cinco meses de vida. Do outro lado, o avô paterno, que pediu a internação compulsória dos pais da criança, alegando que o filho dele e a Nora seriam usuários de droga. A reportagem é da Maria Fernanda Luxinger. Nas redes sociais, um perfil de apoio a Alan e Letícia já reúne mais de 30 mil seguidores. Eles são os pais do pequeno Bernardo, de apenas cinco meses. No último dia 24, Letícia foi levada de Florianópolis, onde estava morando com o noivo e o filho, até Porto Alegre, dentro de uma ambulância. O sogro dela, pai de Alan, entrou com um pedido de internação compulsória para os dois. Eu vi uma internação obrigatória, falando que eu sou usuária de crack, que eu maltratava meu filho, mas é mentira. A conselheira daqui me defendeu e falou que não, que não tem mostrados, que ela estava do meu lado, que ela ia me ajudar e que é para eu procurar o juiz de Santa Catarina. E ali eles vão fazer repetir isso, já que no Rio Grande do Sul ele estava pagando tudo. Alan não foi internado, mas Letícia, desde então, está em uma clínica psiquiátrica, na capital gaúcha. Ela nunca fez um exame psiquiátrico, ela nunca fez um exame psicológico, certo? Mas ele alega que foi tudo de forma legal. E eu quero saber como que ele conseguiu isso de forma legal. E quem nos conhece sabe, a gente não faz uso da substância que ele alega, que é crack, entende? Ele alega para as pessoas que conversam, que quer nosso bem, que isso, que aquilo. Só que não é a forma certa de fazer. Seis, sete dias que eu não vejo meu filho, assim, mas quem é pai sabe como funciona, sabe? Não é, ele sabe como é que é, eu não sei por que ele está fazendo isso. Para Eduardo, avô de Bernardo, a história é diferente. Desde o dia 24, a guarda do bebê está com ele. Mas o objetivo não é tomar a criança dos pais. Eu tomei conhecimento que o Allan era dependente químico faz uns dois anos, um ano e meio, dois anos, né? Ele nos relatou isso. A Letícia, eu não tinha certeza. Ela teve a gestação do Bernardo, logo em seguida o Bernardo nasceu. E aí, a partir do momento em que a gente fez o encaminhamento do processo jurídico, né? Junto ao juiz, pedindo que fosse feita a verificação, né? Ali se tomou ciência que ela também era dependente química, né? O meu objetivo é a guarda provisória temporária enquanto eles se tratem. E esse tratamento dando resultado, que é o nosso objetivo, o filho deles é deles, não é meu, né? Eu sou um meio, nesse momento, para que eles possam se tratar, restabelecer a sua família, né? E voltar ao convívio do Bernardo. O caso está com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, mas corre em segredo de justiça. Allan e Eduardo dizem ter o mesmo objetivo. O bem-estar do pequeno Bernardo. Eu quero meu filho de volta e quero que ela saia de lá honrada. Quero que ela saia de lá honrada porque ela não merecia isso. Todo mundo que me conhece, que nos conhece, está nos apoiando, sabe o que ele está fazendo. Entendeu? Eu quero que ela saia honrada e que ele pague tudo o que ele está fazendo. O meu objetivo, Maria Fernanda, é que eles possam se tratar ambos, né? E aqui faço um pedido ao meu filho Allan, que ele atenda o clamor de um pai e de um avô e que ele faça o tratamento. Porque eu tenho a certeza de que, após o tratamento, ele vai fazer um agradecimento do novo recomeço que ele vai ter de vida, né? Que tristeza ver uma família dividida, gente. Que tristeza ver o sofrimento, né? Do Allan, desse guri. Tem aí como repetir a parte da Letícia, ela gravou dentro da ambulância, aí o pequeno Bernardo. Eu acho que, acima de tudo, né? Peço a Deus para que aconteça o melhor para o bebê. Para a criança, que é a figura central dessa história toda, né? É ela que tem que estar bem. Aí o momento da chegada da ambulância, o momento da internação compulsória. Aí a Letícia, uma jovem bonita, a exemplo do Allan também, né? O casal muito bonito, jovem. Ganhou de presente de Deus aí o pequeno Bernardo. E ela gravou dentro da ambulância. A família, é essa questão, eu queria. E olha, é um assunto muito complexo. Procura para mim aí, meu querido Chiclé, a parte da Letícia, está na reportagem da Nanda, a parte da Letícia falando. A família dela, os amigos, os colegas, afirmam categoricamente que a Letícia nunca se envolveu com droga. Mas, por outro lado, o pai está dizendo que o filho, o próprio filho, sangue do sangue dele, o Allan, o seu Eduardo, pai do Allan, diz que o Allan é usuário de droga. E que ele descobriu essa questão, esse problema terrível que destrói. Tem algumas pessoas que me param na rua, né? Um parênteses nessa história. Me perguntam, Mota, por que você tem tanto ódio de traficante? Por que você tem tanta raiva? Eu sei que raiva, ódio, não são sentimentos cristãos. Mas eu tenho repulsa a todo e qualquer traficante, porque o tráfico de drogas acaba com a vida das pessoas. Acaba principalmente com as famílias. Você vê, olha a questão, está no ponto aí a parte da Letícia? Coloca no ar mais uma vez, meu querido Chiclé. Uma intervenção obrigatória, falando que eu sou usuária de crack, que eu maltratava meu filho, mas é mentira. A conselheira daqui me defendeu, falou que não, que não tenho os tráficos, que ela estava do meu lado, que eu ia me ajudar. O que é que é para eu procurar o juiz de Santa Catarina? E ali eles vão fazer justiça, já que o Rio Grande do Sul, ele estava pagando tudo. Al, internado. É muito triste ver isso, é muito triste, principalmente, bom, cinco meses, não deve entender, né, praticamente nada do que está acontecendo em volta dele. Mas, tem uma criança no meio dessa história, eu vou repetir, a família, os amigos, os colegas da Letícia, garantem que ela não é usuária de drogas, nunca foi usuária de drogas. Agora, o seu Eduardo, né, eu estou dizendo o seu Eduardo, que é o pai do Alan, ele afirma que o filho... E aí, eu fico, eu me perguntei, isso desde ontem, eu estou me perguntando, mas qual o interesse que um avô teria, né, de destruir a vida do filho? E na verdade, segundo ele, não é nem destruir, é salvar a vida do próprio filho, é salvar a vida do Alan. Tem, tem mensagens aí sobre isso, meu querido Ellis? Tem? Vamos lá, cadê aqui, está aqui? Aqui ó, está no WhatsApp? Aqui ó, é, justiça, hashtag Letícia, é, hashtag, justiça por Letícia, diz aqui Luana Silva, são mensagens no nosso YouTube, hein? Justiça por Letícia, Júlia, com G, Silva, é, o Sorato Mendes de Souza também aqui, é, compartilhando a hashtag, justiça por Letícia. Tu acha que internando a Letícia vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada, não se pode separar a mãe de um filho, diz o Sorato, inclusive, né, o Sorato Mendes de Souza. Tem mais ou nós não temos tempo? É isso, produção? Tem mais mensagem? É, infelizmente não tem mais tempo, mas olha, o meu desejo é que essa história se resolva o mais rápido possível, que a Letícia, né, e o Alan, né, que o casal volte a conviver diariamente, a dar muito carinho, muitos beijos, muito amor, criar essa criança. Eu disse e repito, eu disse e repito, a figura principal e mais importante dessa história é o bebê. E eu espero que o seu Eduardo, que o filho se entendam, que todos se entendam, porque o Alan estava sem falar com o pai, pelo jeito, desde a descoberta, né, da questão da dependência química, segundo o próprio seu Eduardo. É triste isso, gente, é triste, sabe? Imagina daqui a algum tempo a criança ficar sabendo do que, né, de tudo isso que aconteceu em torno dela, né, é muito triste. Tem mais mensagem chegando aqui do YouTube, ó. Janaína Gardini, justiça por Letícia. É a rede, a rede na internet, né, no Instagram, no Facebook, em toda, praticamente, quase todas as redes sociais aí, prevalecendo a hashtag, é, justiça por Letícia. Eu quero deixar bem claro que a nossa intenção foi mostrar esse caso para que o Ministério Público e a Justiça resolvam de uma vez por todas isso, né, e acabe com o sofrimento de todos os envolvidos, porque todos estão sofrendo demais com essa história, todos estão sofrendo. Eu, eu, é, 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 mas é a mais pura verdade, ó. É, alguém, alguém fala a verdade aí desse sogro, é o momento. O, o Alan, foi o Alan ou foi ela que falou que o sogro teria um, teria uma relação aí de amizade com o promotor ou com o médico. Nós não, nós não tivemos prova nenhuma disso. Então, eu não posso defender algo que eu não tive acesso. Quem me conhece há 16 anos do Rio Grande do Sul sabe que tudo que eu falo é sempre baseado no que as polícias, em geral, levantam de informações ou a Justiça ou o Ministério Público. Então, não dá para inventar algo que eu não tive acesso, ok? É, Larissa Chamur Silveira, um sogro internar a Nora. Isso não existe, acompanha a Mota, por favor. Estamos aí mostrando e nós vamos acompanhar a solução desse caso. Se Deus quiser, nós vamos acompanhar até o final, tá? Como tem tanto poder uma internação sem exame e sem autorização dela e familiar? Questiona a Luana. Suelen Medeiros, Justiça por Letícia, é muito triste isso. O nosso compromisso foi cumprido, ou melhor, começou a ser cumprido, né? Dando vez e voz a todas as pessoas envolvidas nessa história de alguma maneira, né? Letícia, que infelizmente não pôde nos dar entrevista, nós reproduzimos o vídeo dela postado nas redes sociais. O Alan, que é o papai do Bernardo, marido da Letícia, concedeu entrevista hoje pela manhã para a Maria Fernanda Luxinger. E o pai, o outro lado da história, o pai do Alan, o Eduardo, o seu Eduardo, que também concedeu entrevista para a Maria Fernanda Luxinger.